Como é bom construir um trabalho sólido com a certeza da continuidade. Eduardo sonha que o diga, vive um momento muito especial, a chegada do primeiro neto. Silvia é mãe de primeira viagem. Há dois meses, Luiz Eduardo enche a casa de alegria. É um momento muito especial que eu estou passando. E ele é um anjo, ele é muito tranquilo, é uma criança muito abençoada. A decoração do quarto sugere que a família não só gosta, como vive o universo do cavalo. Nada mais do que o cavalo que une tanto a família, que a gente vive em torno disso, para representar esse momento. Os primeiros presentes dão vida ao imaginário do pequeno Luiz Eduardo. Mas hoje é dia de deixar de lado a fantasia e conhecer de perto essa realidade. Estava um pouco demorado esse primeiro contato, por causa das chuvas e tudo mais. Eu não estava conseguindo levar ele para a estância. Mas eu estou louca para ver como é que vai ser a reação dele ao enxergar o cavalo, com certeza. Vamos lá, meu amor de vovô. Diz um amigo meu que ter neto é um filho com açúcar, um grande amigo meu. E é bem isso, é um filho com açúcar. Eu já vou para fora, louco para vir com saudade dele. Desta vez Luiz Eduardo, que veio visitar o vô. Agora, já bem piochado, o novo gaúcho daquileiro está pronto para conhecer as éguas de cria. Eu tenho três filhas, né? Eu sou o primeiro homem da família. Assim como eu tive o projeto com meus putris, eu tenho o projeto para esse neto. E para os outros que virão, com certeza. Quileiro Varadeiro é um dos principais reprodutores da cabanha. E quem sabe, cavalo de montaria do Luiz Eduardo. No primeiro contato, ele já parece acostumado. Não demonstra medo. Convenhamos que o temperamento do garanhão ajuda e muito. Com relincho, ele se assusta. Chega a tremer as bochechas. Mas choro, nem pensar. Enquanto Luiz Eduardo não tem idade para encilhar, Varadeiro segue padriando as éguas daquileiro. O cavalo que eu apostei muito na sua reprodução. Usei ele bastante no primeiro ano, no segundo ano. E estou muito satisfeito com a produção do cavalo. Dado, não exagera. Quileiro Artigas representa a primeira geração de Varadeiro. Quileiro Artigas é a cota de sacrifício da cabanha Quileiro no remate Marcas de Raça deste domingo. Que também traz como destaque éguas prenhas de Varadeiro. Quileiro Xangueira descende de dois craques funcionais. Ibirapuitã do Itapororó e Campana Farrapo. Quileiro que é nave traz na linha baixa Rapadura do Aseguá. Ela tem exatamente a mesma genética por mãe do que o Valentim Varadeiro. Reproduz muito essa égua, fica com a sua descendência aqui. Tenho certeza que serve para qualquer cabanha. Já Ventisqueira traz ao pé Cria de Varadeiro. E vaiprenha do bife na lista do freio, Quileiro Tero Real. Descende de outra grande matriarca, Pimenta do Aseguá. Dos 14 animais da oferta, 12 descendem de Pimenta ou Rapadura. Que junto com vaidosas são responsáveis por formar a base genética da Quileiro. Botava-se em qualquer cavalo e as filhas sempre eram animais importantes. E a partir daí as netas e bisnetas dessas éguas fixam muito a nossa marca, fixam muito a nossa raça. Quileiro ativista, grande campeão do Tempranito 2014, abre o remate Marcas de Raça. Assim como Artigas, descende de Pimenta do Aseguá. Por isso também acredito muito nesses dois potrilhos. Enquanto os potrilhos são uma aposta, Varadeiro e Valentim são cavalos comprovados. Da mesma geração, descendem de Rapadura. Dá um descanso um pouco no Varadeiro, que eu usei massivamente nesses dois anos. E esse ano uso bastante o Valentim por acreditar muito no cavalo. Quileiro Valentim tem 16 campeonatos incentivo e já demonstra muito potencial funcional. No mês passado, venceu a credenciadora de Arroio Grande. O próximo projeto é a disputa pelo bocal de ouro. Por enquanto, o Valentim está em plena temporada reprodutiva. Cada cruzamento é idealizado com muito cuidado. Experiência que vem de família. Não é de graça que a gente chega onde chega. Isso foi o meu bisavô, meu avô, meu pai, que além de nos deixar esse legado em éguas, nos deixaram esse amor pelo campo, pela terra e pelo cavalo. Dado faz questão de incorporar na manada, sangues de importantes pais da raça. De um cruzamento com pandemônio, Aquileiro produziu, Tero Real. Eu me orgulho muito de ter um cavalo hoje padrando as minhas éguas, feito por mim. Em 2014, Tero Real ficou em nono no freio de ouro. Um cavalo que entra muito forte na vaca, um cavalo que tem uma coragem violenta. Este ano, em oitavo. Em um universo com mais de mil cavalos participando do ciclo. A Ana me apoia, as grias me apoiam muito. E Deus queira o Luiz Eduardo venha a gostar, né? Queira venha a ter amor pela terra, sobretudo, e ter amor pelo cavalo criouro. Que tenha amor, que tenha vínculo com as coisas, que tenha conduta, que saiba diferenciar o bem do mal. Ser um homem de bem. É isso que eu quero para o Luiz Eduardo. A vida em ti recomeça, e um sonho em nós inicia. E há de ser sempre plena, no sopro de cada dia. Tens no olhar de criança, um sentimento tão puro. Que há de seguir para sempre, pra te mostrar um futuro.